Olá, o baú do Assaf dessa semana vai falar sobre Olimpíada. O Brasil, nessa semana, está brigando por uma vaga na Olimpíada de Londres em 2012. E para falar sobre isso, nós trouxemos aqui o Roberto Miranda, que foi jogador do Botafogo, do Flamengo, do Corinthians, do América e, é claro, da Seleção Brasileira, campeão mundial em 70. Ele também disputou Olimpíada. Disputou Olimpíada de Tóquio, em 64. E a gente vai tentar explicar por que existe esse baú, esse tabu, que o Brasil não consegue ganhar essa medalha de ouro tão perseguida. O Brasil disputa, se vocês não sabem, Olimpíada, Jogos Olímpicos, futebol dos Jogos Olímpicos, desde 1952 em Helsinki. Antes disso, não. Mas a partir de 1952, o Brasil passou a disputar o futebol das Olimpíadas. E já faz tempo, né, gente, que a gente simplesmente não consegue ganhar essa medalha de ouro. Primeiro eu queria te perguntar, Roberto, o seguinte. Essa viagem para Tóquio, em 1964, ou seja, há quase 50 anos, isso deve ter sido uma aventura formidável, né? Certo. Foi uma aventura demais, inclusive. Porque antes de nós chegarmos no Japão, nós paramos na França, ficamos dois dias na França. Paramos em Hong Kong, ficamos em Hong Kong e teve outro lugar também. Los Angeles. Los Angeles, isso. França, Los Angeles e Hong Kong. Para depois chegar no Japão. 30 horas. Nossa, chegamos lá, meu filho. Estourados. Estourados. Com fuso horário. Fuso horário, tudo, tudo, tudo. Bom, isso continuou existindo, mas eu acredito que na época era pior, porque o avião também devia ser pior, né? Certo, certo. E teve um lance também, que eu me recordo, que o avião deu um baque, entendeu? Na hora do jantar, e nós tudo de terninho, gravatinha, e o avião deu um vácuo tão forte que as bandejas no sujeito todo. Ali já começa, entendeu? O nervosismo e tudo. Que terrorismo. Que terrorismo. Bom, aí vocês chegaram lá, os estádios eram adequados para o futebol, porque o futebol no Japão era quase que inexistente nessa época, né? Quer dizer, era puramente amador, né? Não existia futebol profissional no Japão. Antes da gente chegarmos no Japão, nós fizemos a nossa classificação, que foi disputada em Lima. Ah, tá. E houve aquele problema, né? O pré-olímpico todo disputado em Lima, né? Em Lima. O estádio nacional teve um acidente, morreram mais de 320 pessoas. Inclusive, para terminar, nós devíamos disputar no Brasil, porque não tinha mais condição de disputar em Lima. Aí até nós chegarmos no Japão. Nós fomos classificados, fomos em primeiro, né? Aí fomos para o Japão. Aí o Brasil jogou num grupo que tinha Tchecoslováquia, Japão e o Raul. Como é que... É República Árabe Unida, né? É Unida. Que é um país que teve uma breve existência, a união de Egito, Jordânia e Síria. Que nós empatamos com eles, 1 a 1. Ganhamos do Japão de 4, 4 a 1 ou 4... 4 a 0. 4 a 0. E perdemos para a Tchecoslováquia de 1 a 0. Que a Tchecoslováquia, na época, estava vindo da Copa do Mundo de 62. Porque... Era o mesmo time. Era o mesmo time, porque na época eles eram considerados amador. Então eles podiam jogar com os jogadores que disputaram a Copa do Mundo. Aí nós perdemos de 1 a 0. Fazer uma diferença danada. Uma diferença danada, porque nós éramos tudo juvenil, né? É, quer dizer, na realidade, quer dizer, essa é uma das explicações, né? Que eu tenho para... É uma das grandes desculpas que nós temos para nunca ter conquistado a medalha de ouro, né? Quer dizer, os países do leste europeu, que eram comunistas, Teoricamente, os seus jogadores eram amadores perante a FIFA e perante o Comitê Olímpico Internacional. E eles acabavam disputando as Olimpíadas com praticamente todos os jogadores que jogavam a Copa do Mundo. Se eu não me engano, quem disputou a final foi a Tchecoslováquia e Polônia. Um dos dois foram campeões. Tem um punhado de países do leste europeu que foram campeões, que ganharam ouro em Olimpíadas e seguidos, vários, né? A Hungria ganhou três vezes, a União Soviética, até a Alemanha Oriental ganhou. A falecida Alemanha Oriental. Então, quer dizer, essa é uma grande desculpa. Essa é uma grande desculpa da seleção que disputou as Olimpíadas. Mas aí faz diferença mesmo, né? Você pega um time da Tchecoslováquia que vinha de um vice-campeonato mundial, de Copa do Mundo, né? E aí vocês, garotos, tinham o quê? 19, 18, 20 anos, né? Quer dizer, é uma diferença. E eles já estavam entrosados. Há quanto tempo que eles vinham treinando juntos, né? Para disputar dois anos. Eles já vinham dois anos já para disputar as Olimpíadas. Agora, de qualquer forma, quer dizer, não deixa de ser, embora o Brasil tenha sido eliminado na primeira fase, né? Ter uma história que vocês achavam que vocês tinham se classificado. Foi o seguinte, nós já estávamos praticamente, mesmo perdendo o Tchecoslováquia, nós estávamos praticamente classificados. É, porque tinha três pontos e... Tinha três pontos e outra coisa, a diferença de gol era muito. Então, o outro time tinha que perder de muito. Portanto, o Wilton Gordes diz assim, meu filho, vamos para a concentração para a gente ver a segunda fase. Preparar para a segunda fase. Quando nós estamos voltando, só vemos o resultado. Ah, outro time perdeu de 10 ou 11, sei lá. E o Brasil foi eliminado do saldo de gol. Ah, o Brasil foi eliminado do saldo de gol. Ah, que loucura isso, né? Isso é uma loucura. Mas de qualquer forma, embora o Brasil tenha sido eliminado na primeira fase, quer dizer, eu acho que isso ficou com uma recordação na tua vida. Não tenho dúvida. O fato de você ter disputado uma Olimpíada e ir no Japão, quer dizer, que era, pelo menos na época, muito mais fim de mundo do que é hoje. Não, não tenho dúvida. Por várias circunstâncias. Por várias circunstâncias. Isso ficou como uma... é um orgulho na tua carreira. Não, porque para nós, no caso, o jogador... Eu disputei uma Olimpíada e uma Copa do Mundo, eu acho que é o máximo que o jogador pode chegar. Entendeu? Então, para mim, foi muito gratificante. Agora, na tua análise aí, não só como jogador, mas como ex-jogador, enfim, como alguém que teve a oportunidade de jogar durante muitos anos e que continua acompanhando futebol depois que parou de jogar, né? Qual seria o outro motivo que o Brasil não consegue conquistar o ouro? Eu não sei. Eu acho que o Brasil... Será que existe um motivo? Eu não sei se é a preparação. Então... Porque o Brasil vai ter chance. Vai ter uma chance porque vai ter as Olimpíadas aqui no Brasil. Certo? Depois da Copa do Mundo vai ter as Olimpíadas. Para essa nós já estamos classificados. Já estamos classificados. Então, eu acho que o Brasil aí vai ter de tudo para fazer uma preparação de grande... né? De grande pó. Para poder ganhar uma Olimpíada. Porque para nós só falta isso, né? A Olimpíada. No resto, o Brasil já ganha de tudo. Nós temos duas medalhas de prata, mas o ouro a gente não tem. Então... Prata em 84 e 88, mas o ouro não tem. Pode ser. Sempre acontece alguma coisa no meio do caminho. Quer dizer que você acha que em 2016 a gente... O Brasil, eu acredito que o Brasil ganha a Copa do Fundo. Se escapar em 2012, a gente ganha em 2016. Eu também não consigo encontrar uma explicação que seja definitiva para isso. Para o fato de a gente estar sempre perdendo em Olimpíadas. Não consigo encontrar uma explicação que seja definitiva. É como o negócio da história do futebol. Por que o futebol é tão popular? Qual é a explicação que existe para a popularidade do futebol no mundo inteiro? Não tem uma explicação. Não tem uma explicação. Que seja verdadeira e definitiva. Talvez o fato de que você possa praticá-lo em qualquer lugar, a qualquer momento. Portanto, aqui tem quatro aqui dentro, né? Certo. Dentro desse estúdio aqui, no momento. A gente pode bater um paroímparo aqui. Ficam dois de um lado, dois do outro. A gente bota dois pauzinhos aqui. Isso aqui serve de gol, ó. O limite. Não, dá certo. E essa talvez seja uma explicação. Embora nós tenhamos... Estamos aqui para falar das Olimpíadas. Eu gostaria de tocar um pouquinho na Copa do Mundo. Que vai ser realizada aqui. Eu estava comentando ainda agora. Eu acredito que o Brasil é um dos favoritos para a Copa do Mundo aqui. Tenha dúvida. Agora, não precisa... Eu acredito que se o Brasil vai disputar, vai disputar com outro sul-americano. Eu acredito que o europeu... A gente irá no Uruguai. Vai ser aqui. Um sul-americano vai ficar com o Brasil. Quer dizer que pode repetir a final de 50? É isso. Não, repetir só as duas seleções. Não quero resultado, não quero não. Mas qualquer um pode disputar com o Brasil. Sul-americano, menos europeu, países curtindo... É isso de novo. Agora, olha só que loucura. Então, você nem saiba desse dado. Você sabe quantos jogadores, campeões mundiais disputaram Olimpíada pela seleção brasileira? 19 no total. E nesses 19, tem sempre gente de peso. Certo. Gerson disputou Olimpíada de 60 em Roma. Ah, disputou. O Ronaldinho Gaúcho já disputou duas. O Ronaldo Fenômeno disputou uma. O Bebeto disputou duas. Eu estou falando, sim, grandes nomes do futebol, né? Você disputou uma. De 52, tem o Vavá, que disputou uma. Zózimo, zagueiro. Você deve ter jogado contra ele, claro. Enfim. E mesmo com esse peso dos campeões mundiais, o Brasil não conseguiu. Não conseguiu. Não sei o que tem. Eu tenho que descobrir. Essa seleção de 64, que foi a Tóquia, você se lembra, assim, de alguns jogadores que tenham feito, assim, história no futebol como você? Eu não me lembro de muitos. Eu me lembro do Hélio, goleiro do Botafogo. Hélio. Mura, né? Mura. Lateral direito. Tinha Zé Luiz, quarto zagueiro, do Fluminense. Tinha Eliseu, meio campo. Meio campo, que hoje é cronista na Bahia. Isso. Tinha o Edinho, ponta direita, do Fluminense. Edinho, ponta direita, do Fluminense. Zé Roberto, centroavante, do Fluminense. Aquele Zé Roberto que gostava de uma confusão. Não, viu? Tinha um ponto, esquerdo, velho. Que foi ídolo no Curitiba e no Atlético Paranaense. Caravete. Caravete, do Guarani. Caravete, do Guarani. É. Entendeu? Tinha bons jogadores. É, bons jogadores, é, quer dizer. Esse mistério permanece e vamos ver se a gente não só consegue essa vaga para 2012, como de repente consegue ganhar. Claro. O ouro em 2012 antecipa 2016. Antecipa 2016. Entendeu? Você, para a gente começar a encerrar, você... Você se desligou do futebol? Mais ou menos, né? Eu gosto de ver, mas assim, televisão, entendeu? Não, eu sei, mas você continua acompanhando. Acompanhe. Mas trabalhar com o futebol você nunca quis, né? Não, 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 não quis. Porque já basta o tempo que você passou dentro dele. Trágil, claro. Muita viagem, muita concentração, muito extremante, isso tudo, né? Isso vai indo, vai indo, vai indo, entendeu? Você fica... Eu acho engraçado que pessoas que trabalham futebol a vida inteira não conseguem se desligar dele, né? Inclusive, o presidente do Botafogo, eu sou muito amigo dele e aí, de vez em quando, tem uma festinha, né? O Botafogo faz muita festinha, tudo mais. E convida os ex-jogadores. E ele convida. Às vezes eu digo, eu vou mais por causa do presidente, que é uma boa pessoa. E aí você chega lá e ele não dá uma cantada em você, tipo, pô, você não quer ficar com a gente aqui? Eu te arranjo aqui um cargo de gerente. Mas ele sabe que eu já não ia aceitar. É, porque é muito desgastante. É muito desgastante. A concentração, você... A minha vida toda foi sábado e domingo concentrado, só sair à noite. Quer dizer, à noite você está cansado, mas na segunda-feira você... E lidar, né, com os ebos dos jogadores de futebol de hoje, que eu acho que são muito mais do que os do passado, que também tinham, mas acho que hoje é pior, né? Ah, não tem dúvida. Porque os caras ganham mais, tem... muito mais, né? Hoje você teria feito, se você estivesse jogando hoje, você já teria feito um pé de meia espetacular, sabe? Ah, do jeito que está. Pelo futebol que você jogava, pela quantidade de gols que você marcava, jogando em time grande, como você jogou, porra, não tem nem dúvida disso. Não tem, né? Mas eu acho que, de qualquer forma, é importante esse trabalho que a gente faz aqui de resgatar o passado, de trazer para as pessoas de hoje, pelo menos para essas novas gerações, né? As figuras que fizeram o futebol, né? Como o Roberto Miranda, que foi campeão mundial em 70, do lado de alguns jogadores que jogavam pouco ou quase nada, Tostão, Gerson, Rivelino, Carlos Alberto, Pula do Aldo... Certo. Certo, Roberto? Certo. Eu agradeço a tua presença aqui e espero que você volte outras vezes, porque o papo é muito bom. Tá, eu agradeço e com bom prazer. Valor. Com bom prazer, tá vendo? Semana que vem tem mais baú, gente. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho